Bom dia! Chegamos ao final dos 10 pensamentos que inspiram com o primeiro de Sócrates. Conheça-se a si mesmo. Sócrates resumiu tudo. O autoconhecimento é indispensável. Entre os mortais, ninguém superou Sócrates. De quem tão pouco sabemos porque nada escreveu na arte de entender o que é o ser humano. Todos os outros pensadores olham para ele no topo e lá ele precisa continuar. Conhecermos-nos a nós mesmos é o princípio da existência autenticamente vivida. Para nos relacionarmos com o outro, temos que saber mais de nós mesmos do que dele. O nosso relacionamento com o Deus eterno só será saudável se nos conhecermos a nós mesmos. Sem autoconhecimento, não há carreira bem sucedida. Sem que saibamos nossos limites, não poderemos superá-los. Sem que vejamos nossos potenciais, não poderemos desenvolvê-los. Sem uma auto-reflexão, somos presas fáceis da vaidade ou do seu oposto. Saber quem somos é o que deve nos importar em primeiro lugar. Teodoro Roosevelt foi necessariamente radical nessa questão quando disse Eu não me importo com o que os outros pensam sobre o que eu faço. Eu me importo muito com o que eu penso sobre o que eu faço. Isso é caráter. Este conselho bíblico é fantástico também, que nós encontramos em Deuteronômio. Tenham cuidado para que não aconteça que o coração de vocês se engane e vocês se desviem, servindo outros deuses e se prostrando diante deles. Você se conhece? Bom dia para você. Desejo aqui do Israel Belo de Azevedo.